Uma notícia importante que eu quero trazer é da XRP, cara. O Jed MC Club esvazia sua carteira de XRP após oito anos de vendas contínuas. Coloca despejos, né? O XRP Scan mostra que a carteira TACONSTAND do ex-fundador da Ripple tem apenas 16 dólares de XRP no momento, cara. E ele vendia direto, vendia direto. Era uma das impossibilidades que o mercado tinha da XRP crescer. Além da briga com a SEC, ela tinha esse grande problema. Mas, acabou. O ex-fundador da Ripple Labs, Jed MC Club, finalmente encerrou a venda de oito anos de suas participações no Ripple XRP, deixando apenas 46.7 XRP restantes em sua famosa carteira TACONSTAND. De acordo com o explorador de blockchain, XRP Scan, o ex-fundador da Ripple executou sua última transferência de 1.8 milhão de XRP no valor de 394 mil dólares a 6,31 de domingo. Horas depois, a conta listou uma transação account delete, o que significa que a conta não existirá mais no livro Razão do XRP. A transação marca o fim de uma venda de 9 bilhões de XRP, iniciada por MC Club, depois de deixar a Ripple Labs para o cofundador do protocolo de pagamento rival Steeler em 2014. A quantidade que MC Club liberou nos últimos oito anos representa cerca de 18,6% da oferta total circulante do XRP. A notícia foi considerada muito positiva e bem-vinda para a comunidade de criptomoedas. O momento que todos esperavam finalmente chegou, finalmente esvaziou sua barraca de tacos. Rapaz, esse cara ganhou uma grana, hein? Muita grana, ele ganhou 394 mil dólares só no último domingo. Na sexta-feira, um artigo sátirico do The Crypto Talk Rear levou alguns a acreditarem que MC Club decidiu manter seus últimos 5 milhões de XRP apenas no caso de disparar. MC Club, que vendeu vários bilhões de XRP desde que deixou a Ripple em 2014, disse que acordou suando frio na noite de quinta-feira e percebeu que simplesmente não podia deixar a última parcela de suas participações, escreveram os autores por trás da peça da sátira. É um dos sites de notícias sáticas com o slogan, onde a verdade importa mais do que a precisão. O preço do XRP está atualmente em 0,35 centavos, um aumento de 0,82 nas últimas 24 horas. O ativo caiu quase 90% em relação à alta histórica de janeiro de 2018, de US$ 3,40. A Ripple Labs está envolvida em uma ação movida pela Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, desde o final de 2020, com a última alegando que a Ripple e seus executivos oferecem XRP como títulos não licenciados aos investidores. Na semana passada, a SEC sofreu um golpe, em seu caso contra a Ripple, depois que uma juíza dos Estados Unidos decidiu que a SEC deveria produzir documentos internos relacionados aos discursos de Rina, que poderia ser uma evidência fundamental em apoio à defesa da Ripple. Se a Ripple for bem-sucedida em argumentar que o XRP não é um título, alguns acreditam que essa decisão pode abrir um precedente para outros emissores de criptos, tokens semelhantes, aumentando os preços do XRP. Eu acho que só pelo simples fato desse cara parar de despejar no mercado já tende a ajudar um pouco. Isso por si só já ajuda muito, mas muito mesmo, a XRP a dar uma caminhada. É como se os investidores estivessem de um lado puxando um cabo de guerra, falando vem pra alta, vem pra alta. E aí tá esse cara do outro, né? Só que ele tá com o trator do outro lado, ele não tá puxando sozinho. Realmente, ele tá com o maquinário. Aí o que a gente vê? A Ripple, a gente já tem até uma acumulação um pouco maior aqui, olha, 0,36 centavos de dólar. Quem comprou bem, comprou a 0,30 no meu ver aqui. Eu acredito, e não só eu que tô falando isso, vários economistas também estão falando dessa forma, que o mercado deve andar um pouco. Então, eu acredito em XRP nos próximos dias, beirando ali os 0,45 centavos de dólar, que é onde a gente tem essa importante resistência pro preço, tá? Lógico, se o Bitcoin se sustentar acima dos 0,22 e 0,500. É importante frisar isso, tá? Bitcoin precisa sustentar acima dos 0,22 e 0,500. Então, era isso que eu queria falar com vocês com relação a XRP. XRP